O pão e o azeite de Sucens foram os reis daquela aldeia no concelho de Mirandela durante o fim de semana. Pelo décimo ano, dois dos ex-libris da localidade voltaram a dar nome a uma feira, que embora os tenha como protagonistas, foi montra para muitos outros produtos regionais e até artesanato. Este pão, portanto, é diferente das padeirias, não tem tantos fermentos. Nós unicamente pomos um bocadinho de fermento, um pouquinho. Este pão conserva-se 15 dias e não sabe a fermento. E sabe sempre a fresco? Sabe sempre a fresco. Mas além do pão, tem aqui outras coisinhas? Conte-me lá o que é que trouxe. Subadas, de azeite, os incinómicos também. Já vendeu muito hoje? Já foi bom, já foi bom. Mais do que estava à espera? Mais do que o que estava à espera. Azeite, azeitonas e frutos secos, amêndoas e nozes. É tudo da vossa produção? Sim, dos meus pais. Até do ano passado, azeite, azeitonas, tomas, agora a começar a fazer o novo. E este ano há uma quebra na azeitona? Sim, houve menos produção. Não é a primeira vez que eu participo. Estive cá antes de 2019, se alvoer em 2018, com outro tipo de artigos, mas é a segunda vez que estou aqui em Sucães. Desta vez, o que é que trouxe? Conte-nos um bocadinho. Ora bem, desta vez trouxe um conceito completamente diferente do que as pessoas estão habituadas. Tem a ver com terapias holísticas, cristais, incensos e etc. E aqui muitas das coisas são mesmo feitas manualmente por si? Algumas sim. E como é que está a correr aqui em Sucães? Olha, por acaso, até tem corrido bem. O sol também ajuda, não é? Mas houve bastante adesão logo de manhã à feira. O azeite e o pão são dois produtos com história naquela aldeia. No caso do pão, afamado não só no concelho, ainda hoje preserva características que o diferenciam. Sucães tem dois, tem vários produtos de excelência, mas dois deles, o pão e o azeite, que vos dão realmente o nome à feira, que a pretensão da feira é divulgá-los. E isso tem realmente acontecido. Enquanto o pão, durante muito tempo, isso já há décadas, que o pão de Sucães era conhecido, vendido na vila de Mirandela, depois cidade de Mirandela. As pessoas aqui todas coziam, agora deixaram de cozer, e são as padarias, os fornos, não são bem padarias, são fornos tradicionais. Ainda o pão é cozido no forno a lenha, com características próprias, que dão um sabor especial. É vendido em todo o concelho de Mirandela e nos concelhos limítrofes. Há, inclusivamente, uma loja no Porto que está a vender pão de Sucães. A feira é sempre feita no segundo fim de semana do mês de novembro, para a gente jogar um bocadinho também com o tempo e com a azeitona, para termos a certeza que nessa altura o alagás está a laborar. Mas vem dos diversos pontos do país. Sai o cartaz e nós sabemos que há pessoas, se é onde vir, um fim de semana antes, outro fim de semana depois, outro fim de semana haver os familiares, então dizem, não, é na feira do pão e do azeite, porque revêm seus amigos. É também um ponto de convívio e um ponto de encontro nesta feira. No que toca ao azeite, são exemplo da qualidade que ali se produz os azeites da Casa de Santo Amaro, reconhecidos como uns dos melhores do mundo. Isso para nós deixa-nos sempre, é sempre uma preocupação, porque cada vez temos que produzir melhor e sobretudo... E a responsabilidade também é que é que esteja, não é? A responsabilidade é sempre melhor. Mas eu acho que o que nós temos de salientar é que esta região, que traz montes de alto douros, é das regiões no mundo que têm os melhores azeites do mundo. E não é só o caso de Santo Amaro, há, se me disser um bocado, os extraordinários azeites por esta região toda temos que saber respeitar e temos que saber promover. E entendermos que é importante que os produtores também procurem sinergias entre eles. É impensável que nós sozinhos vamos numa feira ao Japão ou vamos numa feira ao Brasil. É importante que nós, em conjunto, consigamos diluir custos, aumentar a escala e trabalharmos para o bem comum de todos nós, promovendo a qualidade na diversidade. Este tipo de certames tem como objetivo ajudar a pequena economia e atualmente existem em cada uma das 30 freguesias do Conselho de Mirandela. É um trabalho que assenta na concertação que está a ser feita através do Conselho Municipal de Agricultura, em articulação com os produtores, com os senhores presentes de junta, para que cada vez mais os nossos produtores, os nossos agricultores, consigam acrescentar valor aos produtos e ao seu trabalho. E que grande parte do trabalho fique aqui no nosso Conselho. A agricultura é para nós muito importante, ao nível da empregabilidade, da fixação de pessoas. Também uma palavra de reconhecimento pelo trabalho que está a ser feito pelos agricultores, ao nível da captação de investimento, ao nível do plano de desenvolvimento regional, ficaram mais de 55 milhões de euros no Conselho de Mirandela. Foi dos concelhos da CIM que mais conseguiu captar a nível de investimento. A décima Feira do Pão e do Azeite de Sussens juntou cerca de 20 expositores e contou com atividades paralelas que decorreram ao longo dos dois dias do fim de semana. Amém.